O meu abrigo, toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi, vai, vai, vai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não vou dançar, nem cantar, a produção, não sei se vai ser a produção, não sei se vai ser eu, vou escolher algumas músicas aí, que eu gosto, que eu ouço ou que eu não ouço, mas é, evangélicas ou não, evangélicas ou não, é, eu vou me ver água porque tu ouçais. Perdeu. Eu tirei, eu tirei. O meu abrigo, toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi, vai, vai. Não vai dançar? Não vai dançar? Vamos ver. Vamos ver. Vamos aí. Vamos botar isso daqui. Tá molechão? Tá de boa, né, gente? Tá de boa, né? Olha aqui como entra, deixa eu focar, tá focando. Foca, querido. Esse aqui. Foca nela agora. Isso. Essa ela vai querer cantar, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero é sim Acabo cometendo Em meu ser Grito um cano e espírito Em uma guerra impenável A qual eu não me enrolo Pois meu corpo Já foi vendido por buscar E não existe nenhum regrim Então gente, ela perdeu Então tá 2 a 1 Essa música aqui Perdeu Eu vou ter que cortar gente Porque Tá bom Se vocês fizerem parte 2 Com o Maicon Deixa bastante like Vamos colocar essa música Bastante like Parte 2 com o Maicon Vamos lá Essa aqui Perdeu Perdeu Bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado bastante Da ideia do que a gente fez E se vocês quiserem Parte 2 Com o Maicon É parte 2 É parte 2 Tá bom gente É porque eu fico separando a foto direita Parte 2 com o Maicon Comente aqui embaixo Parte 2 Hashtag Hashtag Parte Bota P2 Maicon P2 Maicon Que a gente vai entender Que é parte 2 Com o Maicon Mas bota P2 Maicon Hashtag P2 Maicon Se vocês quiserem Se vocês também não quiserem Bota aí Vai ter vídeo Vai ter vários vídeos aqui no canal Para as meninas E com o seu tipo de pisando Vai ter vídeo para as meninas De maquiagem Vai ter vídeo para todo mundo Para quem gosta de games Entendeu? E várias coisas Tudo gente Então já se inscreve no canal Já deixa muito Gente Se eu estou dizendo Sempre deixa o like Arrebenta de like Arrebenta de like Arrebenta Deixa o seu dedo quebrar no like Então Arrebenta de like Muito muito like Já segue eu nas minhas redes sociais Se não está aparecendo aqui Vou falar que O meu Instagram é SarahAlbano0 Mas ela é uma foto bem plena Ela me segue lá Que ela vai tirar aqui nesse fundo É Para vocês Curtirem Lá no Instagram dela Gente Vou tirar Cara Arrebenta de like Me segue nas minhas redes sociais Eu Não fiz no Twitter Porque foi Vou ter aula difícil Partiu para o meu Mas me segue no meu Instagram Ah me segue também No TikTok Entendeu? É No Instagram E no Facebook Entendeu? É isso aí gente É isso aí Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau